Oi galera, vou mostrar aqui pra vocês como é que é um AirBnB aqui em Tulum. A gente pegou esse apartamento aqui, eles são dois quartos, é bem moderno, é tudo novinho, tem televisão, ar-condicionado, ventilador, uma varanda bem grande. Aí a gente fechou o vidro aqui, porque acabou que a gente viu só depois, quando chegou aqui, que tem uma obra, então tem um certo barulho. Se fechar todos os vidros e ligar o ar, fica assim, fica baixo o som. Mas, como vocês podem ver, tem outros apartamentos como esse lá pra dentro, então, é, questão de obra a gente não consegue prever, né? Mas a intenção do vídeo é mostrar aqui uma das opções que tem em Tulum, pra quem vem pra Rivera Maia, né? Porque muitas pessoas conhecem, vou dar uma volta aqui, conhecem a questão da hoteleira em Cancun, Playa del Carmen, né? E aí eu queria mostrar essa opção aqui, pra quem não gosta de ficar em hotel, ou quer, gosta de cozinhar, porque aqui no, nessa região, como o público americano é muito grande, aqui a cozinha, é, a cultura do tips, né? Tem uma série de coisas que nós, às vezes, ainda, é, não, não estamos acostumados, não estamos acostumados, ou, é, demoramos um pouco pra entender, mas, e que é bem complicado mesmo, né? A gente passou por alguns hotéis, e aí, dependendo do hotel, tem hotel que você consegue ir com sua mala, tem hotel que, às vezes, o acesso não é tão fácil, aí tem a pessoa pra carregar, e cada, cada coisa desse no serviço, assim, teoricamente, a pessoa tem que dar um, é, pela política, ou pela cultura americana, se dá um tips, né? E a quantidade, é uma coisa que cabe um vídeo aí, a parte. Mas a intenção aqui é mostrar, esse, essa opção de hospedagem, né? Bom, é, a gente pegou por uma empresa, a gente já se hospedou em AirBnB, em Portugal, em, é, na Espanha, em outros locais, e, a gente já teve experiência, em Paris também, é, e a gente já teve experiência, a gente, a, já viu, no caso, eu e minha esposa, a gente viu que, ficar em AirBnB, de empresas, né? Que, por exemplo, Portugal, aqui em Tulu também tem, acho que vários locais do mundo está tendo, são empresas que pegam um apartamento e organizam, aqui é que eu já fiz uma baguncinha, eu botei uma água, um computador, é, também eu queria falar que a internet aqui é muito boa, né? A internet desse, desse apartamento, mas eu já tinha visto um comentário que a internet é boa, tem, inclusive, comentário de pessoas que, falando que trabalham, é, que são nomes digitais, e que a internet atendeu bem. E, ó, esse apartamento aqui, são dois quartos, tem banheiro, é, dois banheiros, né? Bem, bem novinhos, blindex, bem estilo brasileiro, assim, é tudo bem novinho, tem, ele é vazado, né? Só que a gente não está abrindo, porque, é o barulho da obra ali. Mas, é, acho que, terminada essa obra, e tem outras opções de apartamentos aí, de prédios, não é só esse não, tem um complexo de prédios aqui, em Tulum, acho que desse estilo, aí tem piscina, né? Então, mostrei ali, tem a piscina, e, assim, ele não é muito perto da praia, não, tipo, fica, uns três, três quilômetros, quatro quilômetros, é, então, para ir a pé, não, não dá muito, mas, quem está de carro é fácil, e também, quem, é, está de bicicleta, ou, alugar uma bicicleta, ou tem a Hermine Bisc, que já oferece a bicicleta, é fácil chegar na, na praia. Então, é, está aqui, dois quartos, sala, tem um outro banheiro, aqui também, blindex, bem novinho, gente, é uma qualidade, eles já deixaram, shampoo, toalhas, guarda-roupa, bem novinho, mesa grande, tem cafeteira, aí, o pessoal vai no supermercado, tem geladeira, pia, fogão, e faz tudo, porque também, assim, a comida, aqui no México, fora da área turística, os preços são bons, mas, na área turística, já é o preço, preço, lógico, todo lugar turístico do mundo, tem um preço, bem mais elevado, e fora, essa coisa, no público americano, de ter o tips, que, não é, assim, normalmente, o americano, não dá 10%, então, nas áreas, onde tem mais turistas americanos, é um tipo de cultura, onde tem, é, mais turistas europeus, eu acredito que aqui em Tulum, é mais turista europeu, é, eu não, não tenho certeza, mas, aí já é outra cultura, e aí, essas coisas são, complexas, para a gente entender, quando está viajando, e para quem, é, passeia, e também trabalha, então, essa que é uma boa opção, porque tem internet, tem privacidade, né, quem está com equipamento, computadores, essas coisas, então, tem uma liberdade maior, de, de, se, ficar hospedado, e trabalhar, é, passear e trabalhar, e tem outra questão, também, que é a questão, se você vai ficar por muito tempo, eles dão desconto, é, dão desconto, às vezes, dependendo da quantidade de dias, dão até de 25%, em Portugal, a gente já pegou desconto, até de 50%, na baixa temporada, porque ficou um mês, então, ou mais de um mês, então, é isso aí, esse vídeo é mais, para mostrar, um pouco aqui, dessa, dessa opção, para quem, está viajando, para essa região, da Riviera Maia, que é, ter um, assim, uma privacidade maior, cozinhar, usar computador, essas coisas todas, né, e, Tulum, é um local, onde, você, fica mais próximo, dos, cenotes, é, cenotes melhores, e, é uma zona diferente, aí, do, do circuito, mais conhecido, que é, Cancun, Playa del Carmen, também, é isso aí, fiquem com Deus, nos vemos, no próximo vídeo, do canal Lugares, não se esqueça, de se inscrever, para acompanhar, todas essas dicas, de viagens, é, eu já percorri, mais de 23 países, estou sempre viajando, e, assim, tenho outros canais, no YouTube, e eu sempre, fiquei com a vontade, de, de passar essas dicas, então, é, todos os locais, do mundo, que a gente tiver, e puder passar informações, para vocês, se puderem deixar comentário, com dúvidas, nós vamos ter, o maior prazer, em responder, então, é isso aí, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, até mais.